Vem que a gente poderia se acertar agora Enquanto eu tô na cama aqui do seu lado Nesse que ainda é o nosso quarto Por que se eu sair por essa porta não tem volta Eu vou levando todo meu amor embora Sem ter me quer em tão reais Pelo amor de Deus antes que seja tarde Me diz que me quer na sua vida Por que eu não quero uma despedida Tô esperando você me dizer Fica, fica Me diz que me quer na sua vida Por que eu não quero uma despedida Tô esperando você me dizer Fica, fica Por que se eu sair por essa porta não tem volta Eu vou levando todo meu amor embora Sem ter me quer em tão reais Pelo amor de Deus antes que seja tarde Me diz que me quer na sua vida Por que eu não quero uma despedida Tô esperando você me dizer Fica, fica Fica, fica Me diz que me quer na sua vida Por que eu não quero uma despedida Tô esperando você me dizer Tô esperando você me dizer Fica, fica Me diz que me quer na sua vida Por que eu não quero uma despedida Tô esperando você me dizer Fica, fica Se demorar pra responder Você vai me perder Se demorar pra responder Você vai me perder